Música Salve, salve sobreviventes, tudo tranquilo? E aqui mais uma vez na área, novo episódio da nossa série Sobrevivendo a Ilha E você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreva, se ativa o sininho para não perder nenhum vídeo Sendo vídeo novos no canal todos os dias para vocês a partir das 10 E bom, sobreviventes, como vocês sabem, para quem não acompanhou, no último episódio a gente domesticou o nosso incrível Giganotossauro E fomos atrás de algumas gotas de abóbora No episódio de hoje, finalmente, vamos dar mais um avanço na nossa série Vamos atrás de um Titanossauro para a gente upar de level, tá? Só que temos um pequeno problema, para a gente ir atrás de Titano, tá? A gente precisa dar uma rodadinha no mapa E para isso, o nosso querido Giganotossauro, como vocês sabem, não tem como você dar request nele Então, por exemplo, se a gente achar um Giga lá na Ilha dos Carnívoros Não tem como a gente dar request, a gente tem que ir com o nosso Giga até lá Então o que a gente vai fazer, tá? Tem uma região aqui que eu gosto bastante de ir, que é ali no gelo Onde geralmente tem muito Titanossauro, tá? Então eu vou com o meu Giga até lá E quem sabe a gente dá sorte aí de a gente encontrar um Titano Porque eu quero desbloquear mais missões aqui para a gente fazer, tá? Estou num level 77, por exemplo Não tem muita coisa para a gente fazer E como vocês sabem, a gente está com 87% das missões concluídas Restam apenas 10 missõezinhas para a gente zerar o game, tá? Fazer todas as missões Que é quando eu falo que a gente zerou o Arc Mobile, tá? Então, bora lá para ver se a gente encontra algum Giganotossauro Ó, algum Giganotossauro, algum Titanossauro por aí Antes disso... Ai, tomei dano Antes disso, deixa eu me arrumar aqui Levar algumas frutinhas, tá? A água, porque a gente não sabe se a viagem pode ser longa ou não, tá? Então, por via das dúvidas Vamos preparado aqui com bastante cenourinha Inclusive, eu já estou até sem água aqui Eu vou pegar um barrilzinho de água ali Para a gente poder levar, né? É claro Acho que eu não liberei ainda o Cantil, né? Nem desbloqueei ele ainda Deixa eu ver aqui, ó Acho que eu não cheguei no level dele ainda Acho que ele é level bem para cima, né? Aqui, ó Aqui, ó É feito no fabricante Eu vou ter... Ó, eu vou precisar de ocultar e pasta de cimentação Isso aqui a gente tem aqui de sobra A pasta de cimentação Ocultar também temos de sobra Eu vou precisar de gasolina para me ligar a máquina, hein? Minha gasolina acabou, caraca Minha gasolina acabou Que coisa, hein? Deixa eu pegar aqui Temos petróleo Temos alguns petróleos E me dá um pouquinho de... Isso aqui Deixa eu fazer um pouquinho de gasolina aqui, ó Vamos ver se a gente faz um pouquinho de petróleo Só para a gente ligar ela, tá? Vamos precisar ir atrás de gasolina, hein? Nossa gasolina chegou ao fim aí, hein, galera? Chegou ao fim, hein? Ó, vamos aguardar aqui 15 segundinhos para a nossa gasolina estar disponível O evento de Halloween ainda está ativo, tá? Acabou essa semana Então a gente, à noite, podemos topar aí com algumas gotas de abóboras pelo caminho, tá? A gente pega porque vai que vem algum item interessante aí, tá? Fizemos 5 aqui, beleza? Já é suficiente, né? Vamos já ligar ela aqui, ó Vou transferir a 5 Mas a gente vai usar só uma E vamos fabricar aí umas 3 já Para a gente levar umas 2 E fica uma aí de reserva Deixa eu jogar isso aqui Esses itens que a gente não vai usar Não vamos usar Não vamos usar Vou levar umas 2 E vou deixar uma aí de reserva Tem alguns itens aqui que eu não vou usar, tá? Então deixa eu jogar eles para cá Para não ir só ocupando espaço, né? Eu não vou usar, não vou usar Essa aqui tem 20, beleza? Joga essa daqui aqui Essa aqui aqui Essa aqui aqui Beleza Essa daqui eu também não vou usar Deixa aí junto com as coisas Deixa eu me vir aqui Tocha eu estou levando Eu estou sem arma? Eu estou sem arma, hein? Cadê minha 12? Eu tinha uma 12 minha Onde que ela foi parar? Que também é a 12, achei Só tem 5 balas, né? Mas fazer o que, né? Faz parte Bora lá pegar uma água, então Para a gente sair aí Em busca do Titanossauro, tá? O Titanossauro, tá, galera? Eu acho que com o nosso Giga A gente consegue enfrentar ele, tá? Até porque o nosso Giga tem um bom dano Apesar que o Giganotossauro Tem boa vida também, né? Mas se a gente conseguir matar Vai ser de grande avanço aí Para a gente ganhar bastante XP, tá? A gente upa bastante level E se a gente conseguir matar um Vamos sair por aqui Vamos saindo aqui Bem para essa região aqui, ó De trás Deixa eu dar uma baixadinha aqui No volume aqui do jogo Para não ficar muito alto aí Para vocês Bora saindo aqui, então Vamos sair pela parte Eu acho que eu consigo pular aqui Sem passar pelo portão, ó Falei? O Giganotossauro Ele é muito prático Passa por tudo Derruba tudo É árvore, enfim Aqui, ó A gente já vai pelo gelo Que é bem aqui atrás Das regiões Das cavernas, tá? Das cavernas Das montanhas Então é bem ali atrás mesmo A gente vai conseguir Já encontrar algum Giga Algum Titano Caraca, a gente ficou Tanto tempo caçando um Giga Que eu fiquei com um Giga na cabeça Algum Titano, tá? E o bom, né? Que como vocês sabem Um Giga é grandão A gente vê de longe O Titano, então A gente precisa nem falar, né? Porque é um bicho gigantesco Titano geralmente Exponam apenas dois pelo mapa, tá? Então A sorte de encontrar um Titano É menor do que é de um Giga, tá? Mas como vocês sabem A gente não vai desistir tão fácil E é claro Vamos encontrar Persistir até encontrar Assim como foi com um Giga, tá? O Titano Eu já vi ele várias vezes aqui Durante nossos vídeos, tá? Só que como eu disse pra vocês Eu nunca dei bola Até porque A gente não batia de frente, né? Agora com o nosso querido Dominus Rex Pode vir aqui Agora a gente bate de frente, ó Vamos matar aqui Pra gente upar no Lego dele O nosso Giga Ele não tem aquele dano ainda, né? Ele tá dando um dano De cento e pouco Ele dá um dano Bem Bem pequeno ainda, né? Bem pequeno Mas Já é melhor do que nada, né? Já vamos upando aqui Ele Ó Vamos aproveitar aqui Vamos Eita Ah, o xalicotério aqui Caçando em creca Vamos matar esse xalicotério aqui Aí, ó Deixou Recuperar a vida dele aqui Deixar a vida dele no máximo Ele tem 17k de vida, tá? O titano Eu acho que ele deve dar aí Não deve dar nem 1k, tá? O titano ele corre muito, né? Então ele não te enfrenta assim, né? Ele sai correndo Vamos recuperando aqui Recuperando Ó Tem mais de 10k aqui, galera De vida ainda Pra gente recuperar 10k não, 1k, hein? 16 pra 17 Vamos lá Mais um pouquinho Pra gente recuperar Vamos deixar a saúde dele 100%, hein? Mais um pouquinho aqui Show de bola Agora, bora Atrás do titano Nessa região aqui, ó Do mapa onde eu estou Caraca Aqui, ó Essa região aqui, ó Daqui pra lá Costuma ter muito titano, tá? Então, é por essa região aí Que a gente vai Tá dando umas vortas aí Quem sabe A gente consegue achar Alguma coisa aí Bem no gelo mesmo, tá? Geralmente eles têm aqui Ilha dos herbívoros Também costuma ter muito, tá? Só que lá não é A todo momento Que spawna, tá? Lá é mais sorte Às vezes a gente Andando aqui A gente dá mais sorte ainda De ter algum Spawnando aí Vamos lá Eu tô preso na pedra Vamos lá, Sr. Hex Vamos Vem cá, Sr. Hex Vamos Vamos brincar um pouquinho Sr. Hex Ele tá dando em média 100, né? Não tá dando aquele dano ainda, né? Aí, ó Não tá dando aquele dano Pra falar Nossa, que dano Mas Tá indo Tá indo Deixa eu abrir Um mapinho aqui Pra ver se a gente Tá na direção correta É, pra essa direção aqui, tá? Nesse meio termo aí A gente vai encontrar Algum titano Nem assim eu espero Inclusive nosso Giga já subiu Show Vamos vendo Alguns lobos aqui O problema do Giga É que ele anda bem Muito, né? Se a gente correr aqui Vai acabar com a estamina dele Mas ele corre Ele corre Nesse meio termo aqui Geralmente É uma das regiões Que mais Tem chance De aparecer titano Geralmente, tá? O titano Ele é grandão Então ele se locomove Bem lentamente Tá? Ele não é igual O Giga Por exemplo Que spawna Sai matando as criaturas O titano ele spawna E fica mais na... Ali, ó Já até achei, galera Já até achei Falando no titano Olha ali, sobreviventes Temos o nosso titano Então Bora lá enfrentar o titano Eu espero Que a gente não morra, tá? Se eu ver Que o nosso Nosso Giga Tá morrendo Eu aborto a missão, tá? Eu aborto a missão Ó, o titano tá lá Eu não trouxe minha lupinha, né? Ah, que coisa Eu não trouxe minha lupinha Pra ver qual é A vida desse titano Mas bora lá Chegar pertinho dele Pra gente ver Acho que ele não vai Querer encrenca com a gente, não Se eu chegar perto dele E não fizer nada, né? Não posso ir atacá-lo Ó, o bicho tem 230k 230k, galera Caraca É vida ou não é, hein? 230k Então Bora lá Pra ver quanto que Esse bicho aqui Vai tá dando de Dano na gente Ó, essa Essa patada dele Caraca Tá tirando Boa Muita vida já, hein? Só nessa patada Eita Já entrou no modo rage Eita Foi pra cima O bichão foi pra cima Foi pra cima, galera Caraca Ele foi no modo rage Sozinho Já foi pra cima Do titano Caraca Será que ele vai morrer? Ele entrou no modo rage Galera Deixa eu pedir ele Pra me seguir aqui Não é possível Que ele vai morrer Então, fica no passivo E me segue Fica no passivo E me segue Você vai morrer aí Meu querido E se eu chegar lá Ele vai morrer Vem pra cá Meu querido Ele entrou no modo rage De novo Caraca Não durou nada Nosso giga, velho Não fez nem cosquinha Não é possível, galera O bicho fez nem cosquinha No titano O nosso giga também Era muito fraco, né? O bicho entrou no modo rage também Olha aí Não tirou nem 10k de vida dele Caraca Nosso giga era muito ruim, galera Muito ruim mesmo Muito ruim Olha isso Bom pra o senhor aprender A não atacar mais Sozinho O titano Eu falei pro senhor Não entrar no modo rage O senhor quis entrar no modo rage O senhor quis atacar Bem feito aí Por ter atacado O titano Sozinho Bem feito Então esse aí é o preço Que o senhor pagou Caraca Mas fiquei bobo, hein? Esse giga também Tava dando nem 100 De dano Caraca Que giga ruim Era bom a gente Tomar um giga top, galera Top, top, top Mas é isso aí Nosso giga se foi Não matamos o titano, né? Então a gente agora Tem que arrumar um giga mais forte Do que esse caraca Tô tomando aqui também Olha eu aqui Quase morrendo também Caraca Da onde surgiu mais tigre, velho? Então vamos lá agora Tentar achar um giga mais forte do que esse, né? Porque esse aqui Não durou nem pro tiro Certo? O episódio de hoje então vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado Se gostou deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito Para não perder nenhum vídeo Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E fui! Fui!